Pois é, meu amigo e minha amiga, eu nunca imaginei que viria isso. Inter e Grêmio se unindo, mas se unindo mesmo, fazendo a fusão das cores vermelhas e azul e formando uma camiseta roxa. Inter e Grêmio, pela primeira vez na história, jogarão com a mesma camiseta em pró da população gaúcha, porque todos nós colorados temos alguém que gostamos muito, que são gremistas, parentes, amigos, e todo gremista também deve ter um amigo, um parente colorado que ele gosta muito. Então, a rivalidade fica apenas dentro de campo. Sim, é a maior rivalidade do país, na minha opinião, uma das maiores rivalidades do mundo. O gremista não aceita perder para o colorado, o colorado também não aceita perder para o gremista, essa coisa aqui é muito forte, mas neste momento o que existe são pessoas, o que nós somos agora, além de colorados e gremistas, somos, acima de tudo, gaúchos. Gaúchos, né? É momento de união, não é momento de pensar em orgulho, né? Ah, o colorado, o gremista, não, é o momento de nos abraçarmos, porque a reconstrução do Estado aqui, ela vai ser lenta, vai demorar, ela vai, eu creio, tenho fé em Deus que o povo gaúcho vai conseguir aí reconstruir o Estado novamente, porque metade da nossa terra foi devastada, sabe? Foi algo assim que acabou com a vida de muita gente e aquelas pessoas que ficaram vivas também, né? Perderam tudo e perderam parentes e uma parte da história da vida daquelas pessoas foi junto com a lama, com a chuva. Então, é momento de união. É até difícil falar de futebol, mas eu sempre tento remeter algo para o futebol, mas é complicado falar de futebol. É complicado comemorar um gol, é complicado você pensar em esquema tático, é complicado você pensar no próximo jogo quando tem pessoas ainda aqui que estão desaparecidas. Muitas pessoas desaparecidas. Cidades que cheiram a podre. Então, cidades que foram devastadas. Então, é complicado falar de futebol. É muito complicado. Mas, assim, é muito bonito isso. Essa união de Inter e Grêmio. Eu estou curioso para saber como vai ser o design dessa camiseta. E é uma forma de mostrar a união de Inter e Grêmio, porque agora muita coisa vai mudar, né? O gremista vai ver o colorado com olhos diferentes, o colorado vai ver os gremistas com olhos diferentes, porque estamos todos literalmente no mesmo barco. Então, estou muito curioso para saber como será essa camiseta, né? Eu não sei mesmo quem teve essa ideia. Parece que surgiu aí até mesmo do governador, né? Que tem aí a reprovação do povo gaúcho, da maioria dos gaúchos. Mas, nesse sentido, está de parabéns. Foi uma ótima ideia. Aí, marketing do Inter. Eu só fico em dúvida porque o Inter é patrocinado pela Adidas e o Grêmio patrocinado pela Umbro. Não sei como é que essa camiseta não vai ter marca. Estou curioso para saber disso. Mas, espero que essa camiseta possa vender muito pelo Brasil inteiro e que também possa ajudar aí os gaúchos. Então, é isso aí. Se você gostou do vídeo, o que você acha disso? A fusão das camisetas de Inter e Grêmio em prol do povo gaúcho. Deixe o seu comentário aqui embaixo. Se gostou mais ainda do vídeo, eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Fique com Deus. Um forte abraço.